E cá estamos nessa segunda-feira e eu cheia de esperança de novo, cheia de entusiasmo com a minha camiseta que eu ganhei da Solidariedade Vegan, da Vivitor Rico e do João Gordo quando eu estive por aí em São Paulo, pensando no fim de semana como foi incrível fazer esse show com amigos queridos que não têm medo de dizer o que pensam porque só pensam coisa boa, que não tem granadas em casa, que só tem no coração muito amor, muita alegria uma vontade de ver o Brasil saindo desse tempo tão triste, a gente merece muito mais e é isso aí, fique com quem te põe pra cima, com quem aceita que a vida é bela quem acredita que a vida é bela e quem faz tudo pra vida ser mais bela humm, bonjour humm